Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um vídeo aqui da série falando um pouquinho da análise fundamentalista da Triunfo, participações e investimentos. Aqui na descrição do vídeo a gente fala do balanço patrimonial e do endividamento da empresa. Agora a gente vai falar do DRE, vamos falar um pouquinho mais dos resultados, que são as vendas, o lucro bruto, o lucro líquido da empresa. Nós vamos fazer um estudo da evolução histórica de 2011 a 2020. 2020 com asterisco, ainda não foi apurado o quarto trimestre, então a gente vai fazer uma base, tirando uma projeção e utilizando os três primeiros trimestres para verificar entre aspas e fazer uma projeção de como seria o quarto trimestre. Mas lembrando que é um valor que não vai ser real, não vai ser um valor 100% real de 2020, mas não vai atrapalhar na questão da análise, porque a maioria do período de 2020 é um valor real, só o quarto trimestre aí que a gente vai fazer uma projeção. Mas não vai atrapalhar na questão do estudo. Bom pessoal, quem puder estar se inscrevendo no canal, contribuiu demais para continuar a gente do projeto. Tem minhas redes sociais lá, o Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar e seguir lá vai ser muito bem-vindo também. Bom, aqui a gente tem a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Bom, de 2011 a 2015 aqui, ela vinha um crescimento muito forte, o total de vendas da empresa, caiu consideravelmente em 2016, ela não conseguiu se recuperar a partir de 2016 e só veio em queda de 2017 a 2020. Aqui 2019 e 2020 ficou estagnado, ou seja, ela ficou no mesmo volume do ano anterior de vendas. Bom, tem que verificar como vai ser esse quarto trimestre aí, né? Mas até então, fazendo a projeção, está no mesmo volume de vendas do ano anterior. Bom, resultado bruto é o... a gente consegue verificar a questão da lucratividade da empresa só com seu principal ramo de atividade. Acompanhou o total de vendas, veio no aumento de 2011 a 2015 e despencou aqui de 2016 a 2019. E em 2020 manteve-se o mesmo patamar de 2019 praticamente. Bom, aqui a gente tem o EBITIDA. O EBITIDA a gente consegue verificar o nível de lucro da atividade da empresa como um todo, não só com seu principal ramo de atividade, mas com outras operações que envolvem a empresa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade, como despesas financeiras, não, despesas gerais e administrativas, despesas que tem com o pessoal da administração, folhas fit, computadores, salário do pessoal da administração, gastos com o pessoal da contabilidade, receitas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade, ou seja, entra recurso no caixa, mas não está ligado às suas vendas, às vendas do seu produto, né? Bom, a gente consegue verificar aqui que a questão do EBITIDA ou EBITIDA do DRE é considerado um dos mais importantes, que é que a gente consegue analisar a lucratividade da empresa antes da operações envolvendo terceiros, como impostos pagos e despesas financeiras. Então, ele tem um grau muito elevado de importância dentro do DRE. Bom, a gente consegue verificar que de 2011 a 2012, ela teve uma questão de lucratividade positiva muito boa no do EBITIDA, reduzindo muito a questão da lucratividade em 2013, 2014 entrou em prejuízo, apresentando uma recuperação forte em 2015, mas reduzindo aqui, voltando a cair a questão da lucratividade, mas ainda tendo um lucro em 2016, aumentou um pouco em 2017, porém aqui a partir de 2018 a 2020 aqui foi um período negativo, ou seja, só prejuízo para a empresa. Bom, aqui a gente tem o resultado financeiro, o resultado financeiro da empresa, de 2011 a 2017 só aumentou as despesas financeiras, aqui é o contrário, porque aqui no caso do resultado financeiro ele pode ficar positivo, quando fica positivo, que é esse patamar daqui, acima dessa linha, é o patamar de lucro, ou seja, as operações no mercado financeiro da empresa superaram as receitas, superaram as despesas, ou seja, a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro, porém de 2011 a 2017, essas despesas aumentaram, diminuíram essas despesas em 2018 a 2020. Bom, para quem não sabe, o resultado financeiro envolve todas as operações financeiras da empresa, variação cambial, juros que ela paga de préstimos e financiamentos, lucro ou prejuízo, investimentos que ela faz em ações de outras empresas, e também rendimento dos seus investimentos em renda fixa, mas como que a taxa de juros caiu muito, então a renda fixa, o rendimento em investimentos em renda fixa, caiu consideravelmente também. Bom, aqui, aqui é a última conta da DRE, aqui a gente consegue verificar se a empresa, somando todas as receitas e deduzindo todas as despesas, a gente consegue verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo, olhando, já batendo o olho, a gente já consegue verificar que os únicos anos que a empresa teve lucro foi em 2012, 2012 foi um ano muito bom para a empresa, e em 2015 ela teve um lucro bem pequeno, e em 2011 também teve um lucro aqui bem mínimo, mas em 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, a 2020 aqui teve uma diminuição, a empresa teve diminuição dos seus lucros e teve prejuízo na maioria do período, 2017 aqui também teve um lucro, um prejuízo bem pequeno. Se servir de alento, vem diminuindo a questão do prejuízo de 2018 a 2020, e a empresa aqui está namorando, vamos verificar como vai ser o real, os valores do quarto trimestre de 2020, mas aqui a empresa está namorando retornar a questão do lucro, vamos verificar como vai ser os próximos períodos. A mação barata, cada ação está valendo aproximadamente 1,75, quem quiser arriscar é arriscado, eu não colocaria um valor alto, se fosse para investir um dinheiro que se eu perdesse não ia fazer diferença na minha vida, mas fica a critério de cada um, está aí o estudo, a descrição tem o balanço patrimonial, o estudo do balanço e do endividamento, quem quiser acompanhar, verificar um estudo um pouquinho mais completo, vai ser muito bem-vindo, eu recomendo você dar uma olhadinha na questão do endividamento, balanço patrimonial é importante também, mas eu acho que para quem está um pouquinho com pressa e não tem tanto tempo, dá uma olhadinha na questão do estudo do endividamento, é um vídeo de 10 minutos, acredito que vai valer a pena também para quem tem interesse em investir na empresa. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, sucesso a todos, não se esqueçam aí de estar se inscrevendo no canal, já contribui muito para o nosso trabalho, tem as redes sociais, o Instagram e o Facebook, quem puder também está deixando um like, já ajuda demais também. Um grande abraço, sucesso a todos, vocês também são muito bem-vindos, quem quiser dar uma olhadinha lá no canal, tem análise de outras empresas também. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.